Zac Brown faz, entre aspas, denúncia de que as reuniões da Fórmula 1 estão sendo improdutivas ou embaraçosas por conta do poder excessivo das equipes e também o mesmo Zac Brown visitou a Red Bull para falar sobre o motor 2026, vamos conversar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e está prestes a lançar o F1 Manager 24 que tem muitas novidades, se você quer adquirir para um preço especial tem o link na descrição da Instant Gaming, você ajuda muito o canal e economiza uma grana e também tem camisetas excepcionais da Paddock BR, 100% algodão não encolhem de todas as equipes e pilotos, tem moletons também, você já viu aqui eu aparecendo em vídeo ou então lá no Insta, não perca essa oportunidade com o cupom Ressaca F1. Vamos começar com a questão da reunião das equipes que é um tópico muito importante e o Zac Brown decidiu botar a boca no trombone para falar sobre isso. De acordo com a matéria que você confere na descrição, o chefão da McLaren, o CEO da McLaren não está muito satisfeito com a dinâmica das reuniões de chefes de equipe na Fórmula 1 porque tem gerado resultados embaraçosos devido a mudanças de opinião influenciadas por interesses individuais. Ora, isso é óbvio, isso acontece desde sempre, mas eu concordo que não é bom. Por exemplo, a Mercedes exerce a sua influência falando para a Williams votar a favor daquilo que lhe convém, o mesmo vale para a Ferrari com Haas, para a Red Bull com a Visa Cash App e a Alpine com ela mesma, porque a Alpine não fornece motor para ninguém. Só que isso obviamente gera um resultado que nem sempre vai ajudar a equipe menor, ela vai ajudar a equipe maior. Não é de hoje, nós sabemos que isso acontece há muito tempo e a McLaren, mesmo sendo uma equipe cliente, está começando nessa gestão do Zac Brown a ter um pouco mais de peito, algo que tinha lá com o nosso queridíssimo, ilustríssimo Ron Dennis. Você ter poder político na Fórmula 1 é muito importante, eu acho que todo mundo que acompanha a Fórmula 1 há algum tempo entende muito bem que a Fórmula 1 não acontece só dentro da pista, mas também fora dela. O Zac Brown então está propondo reduzir a maioria necessária de votos visando evitar que equipes bloqueiem mudanças por interesses próprios. E ele acha que é necessário devolver mais poder à Fórmula 1 e à FIA para regulamentar o esporte de forma justa. Aí entra um impasse, né? Porque é o seguinte, quando você entrega o poder à Fórmula 1 ou à FIA, elas tomam uma decisão, aí as equipes discordam. Aí as equipes pedem mais poder, a FIA e a Fórmula 1 vão lá e dão mais poder para as equipes, aí as equipes não chegam num consenso, que é o que o Zac Brown está falando. Aí fala, ah, então vamos dar poder para a FIA e a Fórmula 1, aí vai lá, volta o poder para a FIA. Então vira essa bagunça sempre. Você não tem um cenário perfeito e nunca vai ter na verdade, porque sempre tem interesse no meio das coisas. Só que, por exemplo, o regulamento de 2026 é uma bela de uma porcaria e o poder desse regulamento está na mão da FIA. Será que não seria melhor FIA e Fórmula 1 entregarem um pouco mais desse poder para as equipes? Porque o regulamento é uma porcaria. Eu não estou falando que o racing em si vai ser ruim, a gente vai ter que esperar os carros irem para a pista. Mas o regulamento em si é uma bosta, nós já fizemos vídeo aqui sobre isso. Então é muito complexo esse tipo de dinamismo da Fórmula 1, porque você tem lados que nunca vão estar 100% de acordo. Isso é um fato. Tanto é que você tem, por exemplo, a Ferrari com poder de veto, você tem uma outra equipe que acaba influenciando as outras, normal nesse ambiente da Fórmula 1. Brown também tem falado das inconsistências nas penalidades e que precisa ser mais consistente independentemente de consequências para os pilotos envolvidos. E isso também é do regulamento, tá gente? Você não avalia a consequência, você avalia a ação em si. E o pessoal tem falado como se a consequência tivesse impacto. E na verdade nós temos visto penalidades sendo colocadas baseadas na consequência. E isso não deve ser considerado. E o Zac Brown está corretíssimo nisso aqui. Então ele fala que é necessário simplificar o processo de votação e dar mais poder à Fórmula 1 e à FIA para garantir a equidade do esporte. Só que isso, claro, ele fala até o momento em que a McLaren for prejudicada em alguma coisa, ou ela vê que as outras equipes vão ter alguma vantagem, aí vão falar que precisam dar mais poder às equipes. Normal, é sempre assim. Vai continuar sendo assim enquanto a Fórmula 1 for Fórmula 1. Mas eu concordo com ele, existe muito problema com essas reuniões porque muitas vezes chegam a lugar nenhum ou então a resultados toscos. Um exemplo recente disso foi a questão do Pórposing lá em 2022, que no final das contas entregaram o poder para a FIA, né? A FIA tem esse poder se é saúde. As reuniões entre as equipes não resolveram nada e aí a FIA interviu e gerou aquela aberração do meio de 2022 em diante até 2023 e só agora a Fórmula 1 está se recuperando daquele golpe. Mas e aí, qual a sua opinião sobre as reuniões da Fórmula 1? Bom, agora vamos entrar no assunto principal, que é um assunto bem curioso, na verdade, que ainda está um pouquinho nebuloso. Zac Brown já teria entrado em contato duas vezes com a Red Bull para dar uma sondada na possibilidade de ter o motor Red Bull Power Train Ford de 2026 em diante. Lembrando que a McLaren tem contrato com a Mercedes até 2030, tá? Só que ele estaria disposto a quebrar esse contrato para ter um motor Red Bull. Só que essa história está muito estranha. Por quê? A alegação de McLaren, Williams, tem sido que não querem que a Mercedes tenha uma outra equipe cliente, que no caso deve ser a Alpine para 2026 em diante. Vai sair a Aston Martin, a Aston Martin vai para a Honda, e aí você teria a Alpine chegando. Eles não estão vendo com bons olhos, acreditam que vai ter um impacto no desenvolvimento. Não sei se eles estão temendo, a matéria não fala necessariamente, mas eu não sei se eles estão temendo uma parceria muito forte entre o Wolf e o Flávio Briatore, então talvez o motor fosse feito para o esquema Mercedes e o Briatore talvez recebesse informações privilegiadas. Não sei, mas o porquê desse medo todo, sendo que a Mercedes já tem três equipes clientes hoje em dia? Não estou entendendo muito bem. O que isso afetaria necessariamente a produção? Será que eles temem uma qualidade menor? Mas hoje o motor Mercedes é muito bom, então não estou entendendo muito bem isso tudo. Ou então, e aí eu quero que você preste muita atenção nisso, ou então eles têm informações de que o motor Mercedes na verdade não está essa coisa toda dos rumores. lembrando aquela fala do Christian Horner que é bem interessante, né? Lewis Hamilton tem informações do motor Ferrari e tem informações do motor Mercedes. E por que eu digo que ele tem do Ferrari? Porque ele com certeza está sabendo de alguma coisa para ir para a Ferrari. E mesmo assim ele decidiu ir para a Ferrari. Então talvez o motor Mercedes 2026 não seja essa coisa maravilhosa toda que os rumores estão apontando. Então está tudo muito nebuloso. A verdade é que está estranha essa movimentação, seja do Hamilton para a Ferrari. Tudo bem, o Hamilton queria um contrato um pouco mais robusto e tal, beleza. Mas a McLaren e a Williams com esse medo todo de uma terceira equipe cliente e também a McLaren querendo pular fora do barco, está estranho. Eu diria que está bem estranho, não é o tipo de coisa que a gente esperava ver. Inclusive o Zac Brown falou que ele foi lá na sede da Red Bull e o pessoal não deve ter gostado muito. Ele falou porque está tendo todo o embate da McLaren com a Red Bull ultimamente. E que inclusive houve uma surpresa por parte da liderança da Red Bull, mas ele é um bom amigo do pessoal da Ford. Então ele tem essa conexão com o pessoal da Ford e a Red Bull se mostra irredutível no momento. Ela quer ficar somente com duas equipes porque ela prefere nesse momento dar passos mais seguros na produção do seu motor. Então ela não quer ter uma equipe cliente, já vai ter a Red Bull e a Visa. Então vamos ver o que essa história vai dar. Está tudo muito estranho, tudo muito nebuloso. Alguma coisa tem aí por trás no motor Mercedes. E claro, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou!